É a maioria parlamentares, alguns amigos que vieram aqui para assistir a posse de milhares. E é questão de te conhecer aqui, te vendo. Uhuuu! Temos muita coisa em comum, mas ele é muito mais bonito do que eu. Temos que ter uma coisa em comum, mas ele é muito mais bonito do que eu.